Uma das mais importantes vias de escoamento da safra brasileira, a BR-163, foi a leilão hoje. A concessão de quase 850 quilômetros da rodovia vai permitir investimentos de mais de 5 bilhões de reais. Recursos que vão ser utilizados em obras de duplicação e recuperação da estrada. O leilão atraiu interesse de seis grupos entre consórcios e empresas individuais. A tarifa máxima de pedágio fixada pelo governo era de R$ 9,27 a cada 100 quilômetros. O grupo Companhia de Participações em Concessões foi o vencedor, com uma tarifa de R$ 4,38, valor quase 53% menor que o previsto. É uma rodovia que tem um potencial de crescimento muito grande e é isso que nos permitiu fazer uma proposta nesse patamar de desconto. A concessão de quase 850 quilômetros da rodovia passa por 20 municípios do Mato Grosso do Sul, incluindo a capital do estado, Campo Grande. A assinatura do contrato de concessão deve acontecer em março do ano que vem. A BR-163 é uma das mais importantes vias de escoamento da produção da região centro-oeste do país. A concessão vai durar 30 anos, com investimento de quase R$ 5,7 bilhões em obras de recuperação, manutenção e implantação de melhorias. Vão ser duplicados 806 quilômetros da rodovia nos primeiros cinco anos. O pedágio só pode ser cobrado depois de 10% da duplicação ser concluída. A BR-163 vai ter nove praças de pedágio. Ficam nas cidades de Mundo Novo, Itaquiraí, Carapó, Rio Brilhante, Campo Grande, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde e Pedro Gomes. A menor tarifa vai ser na Praça Mundo Novo, R$ 3,20. O pedágio mais caro vai ser na capital, Campo Grande, R$ 4,90. Nesse trecho de rodovia que estamos leiloando no dia de hoje, 60% do tráfego é tráfego pesado de caminhões escoando a safra brasileira. E como nós estamos procurando dar melhores condições, reduzindo o custo do Brasil, esse leilão é muito importante porque vai dar capacidade de escoar mais rapidamente e melhor a safra brasileira.